Fala galera, hoje eu vou ensinar a vocês a montar um pack de bateria recarregáveis igual a esse aqui Ele serve para fazer rodar um cooler, colocar no carrinho controle remoto e feito de pilhas Essas são as ferramentas que eu vou estar utilizando Ferro de solda, não vou encostar porque já está quente Estanho Alicate de bico Fita isolante Fita crepe Clips E cortados assim O ideal seria fazer com fios de cobre Mas como eu estou sem fio de cobre aqui eu vou fazer com pedacinhos de clipes mesmo Não é ideal, façam com fio de cobre Mas vai dar resultado, vai funcionar da mesma maneira, só que não é o ideal Não sei se dá para ver aí, mas aqui é a fita crepe né, eu coloquei ela aqui na mesa porque na verdade é só para auxiliar na montagem né, para grudar as pilhas aqui para elas não ficarem correndo, para ser mais fácil Aí você está vendo aqui ó, uma pilha eu coloquei positivo para cima, outra positivo para baixo, esquerda e direita E eu vou fazer isso com 5 pilhas Pronto, já está colocado aqui as 5 pilhas, está vendo só Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo Vou dar continuidade aqui Agora você vai pegar a outra ponta aqui ó Envolvê-las Ok ó Estão envolvidas, mas fácil para soldar Você vai fazer isso com 2 jogos de 5 pilhas Ok Pronto, agora eu já tenho meus 2 jogos de pilhas O ideal seria que a pilha fosse da mesma, do mesmo modelo Mas como eu não tenho aqui, é só para mostrar para vocês como fazer E vai funcionar mesmo assim Então eu vou fazer assim mesmo, com o que eu tenho aqui Também eu quero mostrar que precisa de um terminal desse aqui que eu tinha esquecido de falar É um terminal que você encontra em qualquer casa de loja de som Ou se preferir na rua Santa Efigênia Ok Agora eu vou pegar meus packs e vou envolver na fita isolante os dois Ambos agora juntos Mas lembrando que tem que ficar positivo e negativo Um invertido ao outro aqui ó Tá vendo? Positivo, negativo Todas elas vão estar assim Ok? Vou envolver agora com a fita isolante Pronto, ela vai ficar dessa maneira aqui ó Por que eu envolvi as duas? Porque fica mais fácil para ficar em pé assim, para poder soldar Como eu estou sem apoio para o celular, para gravar aqui Eu vou utilizar o estanho aqui, tá? Eu vou soldar um pingo de estanho em cada pilha Dos dois lados Parte de cima e a parte de baixo Eu vou fazer isso e já já eu mostro como ficou Pessoal, aí ficou um ponto de solda em cada pilha Tá vendo? Não sei se dá para você ver aí Mas cada uma delas tem um pingo de solda Agora eu vou soldar o... Soldar o pedacinho de clipes em cima Ou se você tiver aí o... O fio de cobre, tá ok? Eu vou fazer isso e já retorno Ok Então ela ficou dessa maneira aqui Dessa forma aqui Deixa eu tentar melhorar aqui Vamos lá Eu soldei essa e essa Aqui eu pulei, soldei aqui e aqui Do outro lado a mesma coisa Aqui e aqui Pulei Soldei aqui e aqui Usei só aqui para fazer o fechamento aqui Entendeu? Aqui está... Esse é o circuito de primeira fase Agora eu vou virar ela E fazer o circuito Nesse caso A gente não vai... Não vai soldar Só um instante Não vai soldar A gente vai começar a soldar aqui Daqui e aqui Que é onde tem essa emenda aqui Faltou, ok? Então vamos soldar Aqui, aqui, aqui e aqui E aqui e aqui Também está faltando Fechar lá em cima, ok? Vamos fechar em cima Ficou o contrário Então De lá a gente pegou daqui Do início E aqui a gente pega do início De cá para lá Ok? Bom pessoal Ah, então foi isso Eu finalizei aqui Essa é a parte Que eu mostrei anteriormente A primeira parte Que tem esse fechamento aqui Ok? A gente começou De um lado Agora eu virei Eu comecei daqui Para lá Da esquerda Para a direita E depois eu comecei Da direita Para a esquerda Ok? Faz o primeiro Pula Faz o segundo Pula E aqui eu finalizei Com o meu terminal De entrada de energia Saída de energia Vermelho O positivo da bateria Que é aquela parte Mais alta E o negativo Que é o preto No fundo da pilha Que é a parte mais baixa Vou mostrar para vocês aqui Que ele está energizado E está dando um pouquinho Mais de 12 volts Já Ok? Deixa eu Não tenho onde Apoiar o celular Está um pouco De complicado Mas só um instante Positivo do multímetro E negativo do multímetro Na bateria Aqui é o meu multímetro Só um instante Aí 12 volts 0.54 Eu vou fazer o teste Com uma ventoinha Agora Ok? Aqui é o cooler Eu liguei um cooler Aqui para testar Vou ligar a rinha aqui Só para fazer o teste E Eu vou utilizar Para fazer Para acionar A refrigeração Mesmo Mas você pode utilizar No seu carrinho Controle remoto Ela não precisa A montagem não precisa Ser feita assim Mas pode ser feita Aqui eu fiz em paralelo Mas ela pode ser feita Direto, né? Eu vou Vou mostrar ela pronta Agora, tá? É isso aí, pessoal Ficou desse jeito aqui, ó Eu olhei com fita isolante Fica bonitinho Dá para você usar No seu carrinho Controle remoto Ou seja O que for Que você for usar Dá entre 12 volts Tem umas que chegam A atingir 13 volts Ok? Se gostou Dá um joinha aí Para ajudar Fortalecer a amizade E valeu